Hoje, a TVNK vai mostrar como se produz o cogumelo, um alimento saudável e em alta no mercado. Vamos para o Sitio Campeão, o maior produtor de cogumelos do Brasil. Vocês estão então aqui no Brasil há 46 anos, né? E na produção de cogumelos há quanto tempo? Em torno de 41 anos já, cultivando cogumelos. E como é que surgiu a ideia aqui de ter esse sítio enorme aqui para a produção de cogumelos e se tornar a empresa campeã na produção? A gente começou o cultivo devido aos nossos pais, começava a cultivar desde pequeno. E a gente foi desenvolvendo, reinvestindo em tecnologia, em novidade, inovações. Mas, cada ano que passa, a gente está pesquisando mais novos cogumelos para colocar no mercado. Começaram do zero ou vieram com muito dinheiro de lajar? Não, começamos do zero. Zero. É, do zero mesmo. Foi reinvestindo e dedicando sempre em tecnologias. Foi um começo difícil, né? Todo começo é difícil, mas graças à persistência e à perversa e à união que chegamos onde chegamos. E por que escolheram aqui a região de Mogi? A colônia taiwanisa tinha muito aqui na região de Mogi das Cruzes. E é uma área que é excelente, hiperocrima, fator logístico, tudo para poder desenvolver isso aí. Sim, você estava me falando de uma inovação que você quer introduzir aqui na sua empresa com relação à semente líquida. Você já poderia dar uma informação sobre isso. Como é que vai ser? É, a gente está montando uma unidade para desenvolver uma cultura, um cultivo diferenciado, com utilização de semente líquida. Para evitar a propagação de contaminações, fica facilidade de produção, aumento de produtividade. É uma tecnologia nova aqui no Brasil. As propriedades nutritivas do cogumelo, você poderia dizer um pouquinho sobre isso? Sim, ele não tem colesterol, não tem nenhuma gordura trans. Ele tem fibra, que é bom para quem precisa de dieta e tem alto valor de proteína. Melhor para quem está querendo fazer boa forma. Nossa, é um ótimo produto. Na sequência, você vai saber como se inicia o processo de produção do cogumelo. Até a etapa final da colheita. Até já!